Galera, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vieira, promotor de justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e tô aqui pra apresentar uma novidade pra vocês. Qual que é a novidade? Essa! É o Revisaço Direito Civil 3ª edição 2017. Tá consagrada a coleção Revisaço da Editora Juspódio, que tem como marca aí o comentário das questões de concurso alternativa por alternativa e organizadas por assunto. No Revisaço Direito Civil 3ª edição 2017, temos muitas novidades. Quais são? As novidades são, primeiro, a inserção do concurso pra delegado de Polícia Federal. As questões desse concurso foram comentadas pra que você já possa se preparar pra esse concurso tão esperado em 2017. Temos mais novidade. A obra foi completamente reformulada de acordo com o novo CPC. E mais do que isso, a novidade não para por aí, porque os informativos do STF-STJ, os enunciados das Jornadas de Direito Civil e do IBDFAM, também todos foram reorganizados. As fúmulas também estão organizadas por assunto. A obra ficou bem completa, bem legal e vai te auxiliar bastante na preparação dessa matéria, Direito Civil. Conte sempre com a gente, conte com o Revisaço Direito Civil e conte com a Juspódio, pra que você possa alcançar o seu tão sonhado concurso público. Um grande abraço desse autor. Um grande abraço do vídeo, um grande abraço do vídeo, vamos lá pro vídeo, um vídeo, Obrigado.